Diário de Santa Faustina, parágrafo 569 15 de dezembro de 1935 Hoje, desde manhã cedo, uma força estranha me obriga a ação Não me deixando em paz um momento sequer Um estranho ardor para a ação acendeu-se no meu coração E não consigo dominá-lo É um martírio silencioso que apenas Deus conhece Mas que Ele faça de mim o que lhe aprover Que o meu coração está pronto para tudo Ó Jesus, meu Mestre caríssimo Não vos afasteis de mim sequer por um momento Jesus, vós bem sabéis como sou fraca por mim mesma E por isso sei que a minha fraqueza vos obriga a permanecer continuamente comigo A misericórdia do Senhor se manifestará na alma Em toda plenitude, quando cair o véu Em toda plenitude, quando cair o véu O que ele não se aproxima? Obrigado.